E saiu, saiu os melhores do gauchão 2020, do campeonato gaúcho aí, que o Grêmio venceu. Bom, a dupla Grenal, ou seja, Grêmio Internacional e o Caxias é que domina essa seleção do gauchão 2020. E, como era de se esperar, Everton Cebolinha foi o craque do torneio. Bom, o campeão Grêmio tem quatro jogadores entre os melhores, enquanto o Caxias e o Inter ficam cada um com três, e o Novo Hamburgo fica com um jogador. Rafael Lacerda, do Grenal, é o melhor técnico do gauchão 2020 aí, né? O Grêmio ensagrou-se campeão gaúcho 2020 no domingo, mesmo perdendo para o Caxias, ok? E também colocou o maior número de jogadores na seleção do campeonato do gauchão 2020. A premiação dos melhores do gauchão ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020, de maneira virtual, por conta da pandemia, aquela situação toda de cuidados da saúde por causa do coronavírus aí, ok? E o Tricolor teve quatro jogadores entre os destaques da competição. Entre eles, o craque Everton Cebolinha, que já até deixou o clube, já está no Benfica aí, recebeu essa honraria. O Caxias, que foi o vice-campeão, e o Inter, que foi o terceiro colocado, colocaram três atletas cada um nesta seleção. A última vaga da escalação ficou com a lateral esquerda, Zé Mário, do Novo Hamburgo, que agora está no Ipiranga, que vai disputar a Série C do Brasileirão 2020. E o técnico Grena, Rafael Lacerda, levou o prêmio de melhor técnico. Maurício Pena foi o melhor assistente e Leandro Voadem o melhor árbitro da competição. Paulo César Santos, presidente do Caxias, ganhou como melhor dirigente. Bom, então eu vou botar aí na tela como é que ficou a seleção. É essa daí. Então vocês estão vendo a seleção do gauchão, que ficou aí com o goleirão Marcelo Pitol, aí do Caxias, Pedro Jeromel e Vitor Cuesta, aí na zaga. Nas laterais, Ivan, do Caxias, Zé Mário, do Novo Hamburgo. No meio de campo, na meiuca, Matheus Henrique, do Grêmio, Edenilson, do Internacional, Thiago Galhardo, do Inter, Diogo Oliveira, do Caxias. E lá na frente, Everton Cebolinha, do Grêmio e Diego Souza, do Grêmio. Esse aí foi, então, a escalação do gauchão 2020. E você concorda com essa escalação? Não concorda? Tem jogador que não deveria estar? Tá faltando jogador? Nos comentários. Diga quem você acha que deveria estar ou não nesta seleção do gauchão 2020, ok? Acabou o gauchão 2020, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! E aí